Música Ajuda-te a contar De um amor do seu jeito tão perfeito Sem perceber me transformou Do meu jeito imperfeito me aceitou Música Foi só deixar ser o que sou Toda vez que errei ele me perdoou Que amor é esse que não tem fim Amor que nunca desistiu de mim E quando eu te encontrar Eu quero te falar Tudo o que vive Eu quero te abraçar Ouvi você falar Bem-vindo ao lar Pra onde for Vou te esperar Pelo tempo, o tempo trouxe e te levou Mas vai fazer você voltar Pra ficar Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou Meu coração é o seu lugar Música Fui só deixar ser o que sou Toda vez que errei ele me perdoou Que amor é esse que não tem fim Amor que nunca desistiu de mim E quando eu te encontrar Eu quero te falar Tudo o que vive Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Ouvir você falar Bem-vindo ao lar Pra onde for Vou te esperar Pelo tempo, o tempo trouxe e te levou Mas vai fazer você voltar Pra ficar Pra ficar Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou Meu coração é o seu lugar Pra onde for Vou te esperar Pelo tempo, o tempo trouxe e te levou Mas vai fazer você voltar Pra ficar Pra ficar Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou Meu coração é o seu lugar Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou Música Legenda Adriana Zanotto